Concursos públicos para quem tem apenas ensino médio, estão acabando? Minha opinião. Pessoal, eu sou o professor Fábio Silva e ajudo pessoas a conquistar aprovações em concursos públicos. E na realidade, pessoal, sim, estão acabando os concursos públicos para ensino médio. E o ensino médio que está acabando esses concursos públicos é em virtude dos cursos de tecnólogo. Hoje, uma pessoa consegue ter ensino superior com dois anos de duração. Esses cursos de tecnólogo que virou uma febre por todas as faculdades. Tem muitas faculdades que estão deixando de fazer graduação. Graduação que eu digo de bacharelado, sabe? Esses cursos de quatro anos, cinco anos. E agora estão focando em cursos de tecnólogo de dois anos de duração. Inclusive, a maioria agora é AD. Então, os órgãos públicos agora, eles estão buscando essa massa de profissionais de cursos de tecnólogo. Já tivemos uma grande mudança agora no poder judiciário a nível federal. Então, em TREs, TRTs, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, praticamente já vai acabar os concursos para cargo de ensino médio. Muitas polícias civis, militares, polícias penais já estão mudando as suas leis também para não ter mais vagas para nível médio. Então, assim, a minha grande orientação, minha grande orientação mesmo, para você que só tem ensino médio, entra em algum tecnólogo. Fábio, mas qual tecnólogo? Gente, hoje esses concursos todos, eles aceitam qualquer tecnólogo. Não existe concurso só para determinado tecnólogo, não. Hoje é para qualquer tecnólogo. Quanto mais você demora para tomar a decisão de entrar no tecnólogo, mais para trás você vai ficando. Está vindo uma avalanche de concursos públicos, concursos de tribunais, concursos de polícias, concursos da área da saúde, concursos da área de educação. E a maioria desses concursos, quem tiver ensino superior vai realmente estar com mais oportunidade de vagas, mais oportunidade de conquistar a tão sonhada estabilidade financeira e profissional. Eu espero do fundo do coração que você tome a melhor decisão. Vai lá no Google, digita curso tecnólogo EAD, vai aparecer um monte de faculdade, entre em contato com essas faculdades, vê lá a melhor... Tudo é a mesma coisa, essas faculdades, gente, os valores e tal. Não tem faculdade melhor que a outra. Escolhe um tecnólogo e faz essa merda. Entendeu? Não fica, né? Só tem ensino médio. Poxa, só tem ensino médio. Porra, vai logo, te matricula no tecnólogo e resolve logo isso. Rapidamente você já vai estar com esse curso tecnólogo resolvido. Pronto, já vai poder mudar consideravelmente a tua vida e a vida da tua família. Beleza? Comenta aqui nos comentários se você já entrou no tecnólogo. Quero muito aqui ou se você já tomou agora a decisão de fazer algum curso de tecnólogo. Vamos juntos! Tchau, pessoal!